Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal, diretamente Love Funk House! Antes de mais nada, deixa bastante like, se inscreve no canal, comenta ideias de vídeo pra gente trazer aqui pra vocês e não esquece de compartilhar o vídeo. É isso, como vocês viram no título, PPP Polêmico, pega o pé em seu passo. Se quiser colocar, eu já peguei, pode colocar, e se você não quiser falar, eu falo. Vai ter que falar, porque se não falar, nós vai falar, não tem como responder. É isso, é isso. É, mas vai poder falar, já era, já aconteceu, não tem como fugir. Deixa eu fugir, eu começo. Então bora, e outra, mano, se você já pegou a pessoa, vai ter que falar, e se não pegou também, vai ter que falar mais ou menos o motivo. Não precisa falar, tipo, ah, não pego porque já briguei, sei lá, só fala, tipo, ah, não peço a pessoa, não é do estilo. Demorou? É isso, primeiro nome, DJ Nat. Passa. Passa, mas e aí? E aí? Passa, só passa, nunca peguei, então. Então, pai, mas passa porque é parceira, ou porque... Ah, porque a Nath tá ligada, é parceira, é minha mãe, Zona, né, tá ligada. É isso, passa a Nath. Sua mãe tá diferente. Tranquilo, tranquilo. Eita. Só que ela vai. Enfim, a segunda, Camilinha. Passa também, porque ela com o Gabi, eu não tenho maldade com ela não, ela é da hora, parceira. Mas se não tivesse ficado com o Gabi? Não, também, porque eu tenho maldade com ela não. Olha só, olha só o Gabi. Stephanie Carvalho. Passa também. Porque o Gabi é apaixonado dela. Todo mundo que passar aqui vai falar que é do Gabi. É, não, então tem que trazer o Gabi aqui. É verdade, é verdade. Caraca, mano. Mas se falar que eu pego, o Gabi é 01, isso é 102? Não, não é isso, é por causa que a questão de que o cara pegou... Não, mas todas as minas... Só tá dando Gabi aqui, mano. Enfim. Melody. Melody, eu pego. Ah, eu, Gabi, apaixonado mesmo. Melody, pode ir para a Melody. É o quê? A Melody, é a Melody, né, pô? Meu Deus do céu. A Melody, a Melody. Ela é hipótica. Não, mas, pô... Aí, ela mora aqui perto, se não me engano, hein? Ah, ela já veio lá da produtora direto? Não, fica adianto. Rafaela Macedo. Pasta, velho. Nunca eu troquei ideia. Acho que se eu trombei ela três vezes, foi muito. Mas, tipo, não chamaria ela para trocar ideia nem nada? Ah, não. Suave. Suave. Não vejo... Não, não vejo... É isso. Ó, eu não vejo... Não, porque o Gabi tá dando risada, ele não para de olhar aqui, mano. Ó, a próxima é a Maria Clarinha. Não, pego também, parça. Por conta do Gabi também. Parça, ele tava quase namorando com ela, viado. Não rola. Ah, com a Melody, ele também tava no maior malmão, sim. Não, tava lá, tava lá. Melody, Melody, Melody. Por enquanto, ele só tá pegando a Melody, mano. É você agora, Vi. É eu? É você. Bruna Anjos. A Bic Aids. Deixa as bombas sozinhas. Eu passo também, caralho. Não, já pegou, pai. Já, mas eu passo, porque a Bruna é parceira. Tá de graça. Hoje em dia é minha parceira lá. Hoje em dia. Confirma aí, sobrininha. Confirmo. Com muita certeza. Eita. Tá, mas... A gente é parceiro. Irmão tem um pouquinho... O Pocão... E o Super Pocasso. É isso, né? É o que a gente do na festa, mas tá tranquilo. Vamos lá. Vamos, mas a festa é uma cota, velho. A gente cota. Três dias atrás, mano. Três dias. Vai, 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 na próxima. Oi, Oliver. Quem é essa? Vai curtir, boy. A dançarina. A que faz as caras de boca lá. Sei não, não lembro. Lógico que sabe. Lógico que sabe. Essa aqui, ó. Mostra a foto. Vai, ela tava na lobby. A cacheada. Essa aqui, ó. Paz, também. Nossa. Ah, pode, pai. Paz, pode, ó. Bebri, paz. Vamos lá, tchau, mano. Paz, não. Por que com essa gente tá ficando? Hein? Não, você não dá? Não. Não é porque... Não, mas você sabe quem ficou, né? Quem? Você vai falar? Eu sei. Não, não posso ficar. Agora é louco, mano. Agora é sim fácil. Não, ele vai te mostrar. É, pode te mostrar, gente. Não, eu não sei. Eu não sei de nada, mano. Que co... Calma aí, calma aí. Que eu esqueci. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O próximo é eu que falo. É. Barbie Mai. Aqui dá uma... Barbie Mai. A cara tem 51 anos. Sabe a loira? Ah, faço também. Você é louco 51 anos? Olha aí, boa. Minha mãe tem 29, velho. Não, mas você não tem 18. Ah, não sei. Sei lá, deve ser da hora pegar também as idosas, não. As mais velhas. A idade da primeira mais velha, você já ficou? Não, mano. Sim, tá doido. Bota pro palco, cardíaco. Vamos lá, Bruna e Gabriela. Você é filho, não sei quem. É, ela, Sam. Quem? Ela. Eu passo também. Porque ela é novinha, né? Tem sua idade. Quantas vezes você tem? Doze. Doze. Ah, não. Ela é muito nova. Doze não dá, não. Eu jurava que ela tinha 14 na sua idade. Não, pode crer. Muito nova. Próxima. É eu? É. Gabi Sayuri. Passo também. Porque eu também não vejo maldade na Gabi. A Gabi é só parceira. Eu também. Ou o Gabi já ficou? Não sei. Eu tenho que ver a Gabi. Cara, não sabe. Eu tenho que ver a Gabi. Eu tenho que ver a Gabi. Eu tenho que ver a Gabi. É, eu tenho que ver a Gabi. Mas você não ficou? Não sei, não. Acho que não. Não, você nunca ficou com ela? Ah, não, não. Eu também. Não sei. Ela tava com ela. Eu acho que a Gabi do Gato. Mostra. É, vamos lá. Lavínia. Eu vou mostrar. Apesar que eu acho que ela é muito nova também. É aquela menina que... Não, ela tem a idade dele. É a idade dele? Aham. Ah, entendi. É a idade dele. A Lavínia... Não, pera. Eu confundo as duas. Eu confundo. Ó, alguma delas se ficaria? Não sei. Lavínia e Maria Paula. Será que... Ó, pra você ver. Antes de... Ó, vou contar a história aqui, pode? Pode. Pode. Antes de eu ser famoso, e ela também ter um pool, nós foi... Uma vez teve Mega Team, que era show do Didi Arana, tá ligado? Aí chegou uma par de meninária que tava junto com ela e falou que ela queria ficar comigo. E eu falei que não. Eita. 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 Entendi. Nossa, eu jurava que eu ia saber uma história de que, tipo, já ficaram nas antigas. A gente vai falar... E aí, meu irmão, hein, velho? Essa aqui vai ter que ser, tipo, muito sincera, né? MC Tami. Passa, meu. Passa também. Por quê? Porque ela é mais velha também. E pique... Também não vejo graça dela. Parceira. Nossa, amor, não precisava falar graça, né? Dava pra falar livre de maldade. É, porque eu... Eu não vejo maldade dela, não. Legal. Até porque tem um parceiro que se você ver maldade, ele vai ter maldade com você também. Entendeu? Tem vários parceiros. Ixi! 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 Não, não. Tem vários parceiros que já curam com ela, né? O Gabi também, né? Apesar que o Gabi também é menor de idade, ela é menor de idade. Uma curiosidade. Ó, já pula. Não, pode ir. Pode ir, a próxima. Não, a próxima é aquela outra. É, a Maria Paula. Também. Passa. Então, já vai pra lá. Até você. Eu já falei, Maria Paula. Já vai pra lá? É, tá. É, MC Erika. Tchau! Passa, velho. Mano, ele passa todo mundo. Ele não vê maldade em ninguém. Não, passa. Mas tem que ser sim, se é, tá ligado? Se você viesse na linhagem... Ela já ficou com o Paiva? Não sei, mano. Não sei. Bem, se eu tava chegando com o Paiva, o Gabi, quem mais? Próximão. É, porque eu... Se ele me falasse que ela já ficou com o Paiva, eu ia falar... Ou ele recusa todo mundo que o Gabi, que o Paiva ficou, né? Não, não, não. É por conta de... Eu não vejo graça também. Elas são... Graça é foda. Eu não vejo maldade também. Elas são parceiras só, tá ligado? São amizade. Certo. Ele não tirou ele daqui, ó. Não, pô. Tem que pensar na resposta. Não, eu falei uma parada agora, tipo, como se fosse pique uma justificativa, mas agora eu quero ver, tipo... Que agora é a pera, né? A real agora. Sobre essa parada aí que eu fiquei em dúvida. A Giovana, da Sobrefunk, apresentadora. Ah, sério, eu pego, parça. Por quê? Ah, não, verdade. Já falou, mano. É, então, sério. Daria uns beijinhos em ela se eu fosse maior também. Você nunca deu uns beijinhos, não? Não sei. É isso, mano. Último nome. Bruder. Bruder. A bebezinha. A bebezinha também, não vejo maldade nada, ela é parceira, você acredita? Passo também. Todo mundo é parceiro, todo mundo é mais velho. Alguém das bebezinhas que pegaria? Não. Tipo, a Bruder é... Sabe quem que eu pegaria muito, viado? Eita. Eita. Aí, parça. Na cara da Bruninha, fogo. Caralho. Ô, sim. Ela ficou agarrada com o menor cara e eu não falei nada. Não tira, não tira. Dela, é tipo... Porque não é o negócio parceiro. Deixa essa parte, Luizinho. Mas e assim, parceiro não tem que... Não pode contar, não pode contar. Não me envolve, já era. Esse vídeo é um vídeo sem cortes. Já tá pronto. Você é louco? É as partes do nome da maldade, da maldade, da maldade. Mas é isso. Mas agora dá pra você se justificar? Entendeu? Querendo ou não, ele falou sem graça no sentido de, tipo... De ser maldade. De não ver maldade. Eu não tenho gracinha com a pessoa. Ou até não combinar, né, com você. Porque, tipo, tem pessoas que você vê e você fala... Ah, não passa. Às vezes todo mundo paga um pau pra mina e você fala... A mesma coisa é que você fala pipoquinha também. É, é. Claro, tipo, ó, você falou que tem que vir numa linhagem das minas parecidas a cada melod e tal. Fala, tipo, umas minas que você pegaria. Pode não falar. Três minas, vai. Vamos três minas. Três minas que eu pegaria? Aliás, da melod? Não, vamos qualquer outra mina famosa, vai. Não, sem ser a Anitta, que é clichê. Não, sem ser essas minas simpadas. É, Anitta, não tem como falar que pega, porque a pessoa daqui não gosta de mulher mais velha. Eu não sei o nome dela. Eu não pegaria, não, também. Não? Eu não, não. Ah, Anitta. Rapaz, acho que eu pegaria, Anitta. Tive uma ideia, ó. Já deixa o like, porque de repente dá pra gente fazer o seguinte. A gente anotar algumas palavras e o Tato ligar pra mãe dele ou ligar pra algumas pessoas e a gente fazer uma brincadeira. Certo. Tipo, por exemplo, cachorro. Mãe, o cachorro me mordeu. E aí tem que desenrolar. Então deixa o like. Se tiver muito like nesse vídeo, a gente deixa esse vídeo. Na sequência. Na sequência. Um vídeo atrás do outro. Vambora, mutirão. É mutirão pra falar. É. Mutirão de like. É mutirão, mano. Tipo, aqui é nós que cria. Sequência de vídeo. Vambora. Mas e aí, vai. Não pode não. Não pode falar a sua mãe. Três minas. Ah, a Bela não vai. Não, já falou. Eu vou te ajudar. A irmã da Bela, eu falo. A irmã da Bela, de a Bela. Isso. A Bela. Uma. Ela não vai também, né? Ela não vai. Aí, ela, você já falou. Faltar duas. Ela é o extra. É. F***. Mano, faltar duas. Tem muita menina aí. Deixa eu ver se ela é famosinha que eu vou falar. Pera aí. Giovanna Dib, você ficaria? Não, você é louco. Mas não vem, cara. É mesmo, né? Nossa, você vai pôr no louco agora. Tô perguntando? Não tô... Não, mas ninguém tá tipo... Diga aí se tá. Deixa eu ver aí. Tô tentando pensar em influencer, mano. Eu ia falar de uma pessoa aqui, só que tipo... O senhor só vê se a menina é famosa. Fala, fala, fala que eu vejo. Não, não, não. Mano, ela não tá acontecendo nada. Você sabe que tá? Não, você sabe que tá. Ô, 197 mil é famosa, né? Criador de frateiro digital. Nossa, eu pegaria a tozida. Quem? Ah, tô ligado. Deixa eu ver quem é. Nunca vi, não. É um loirinha, né? Eu sei quem é. Tô ligado. Não, ela também. Só das duas, velho. Não, falta uma. Falta uma. Falta uma. Última. Mas ela não tava com o Gabi esse tempo agora? Não. Gabi Souza, você ficaria? Sim, Gabi Souza. Não. Você é louco? Vai ser ex-humano. Não. Deixa eu ver. Mano, eu tô tentando pensar aqui e não tô lembrando. Bruninha, dá uma segurada aí, Bruninha. Segura as emoções. Ajuda a Farias, mano. Você que conhece as pessoas. É, Farias, pegador. Fala aí, irmãs, mina. Só pra finalizar o vídeo, vai. Eu vigilei. Sim, irmã. Pode falar. Pode falar. Tá o melhor cara que eu tô postando. Pegaria. Não, ela não tá namorando com... Ela tá com o CJ? Não. Quem? Ela não postou nada. Fala. Não. Ribeiro. No. Inclusive, a Ribeiro. Deixa eu falar aqui, ó. A Ribeiro quer encostar aqui. Verdade, ela tá chamando direto. Aqui ela tá com o CJ, Fê. Tá. E daí foi o lançamento hoje, Felipe. Pelo que eu fiquei sabendo. Não sei se tá namorando ou não. Ah, ele respondeu no dia, mas... É isso, tá, mina? Só as duas aí, a... O que que eu falei a todos? Caraca, ele parece um pouco o Lucas, mano. Tipo, deixa eu ver. Você parece o Lucas, assim, ó. Tipo... Não, não. Nossa, parece um pouco assim. É, chapô agora. É isso, mano. Deixa bastante like. A gente já vai puxar outro vídeo. Se inscreve no canal. Comenta ideia de vídeo. Puxa diretamente aí. Love Funk House! Ai, tu vagabundo... E aí, 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 tu vagabundo... Obrigado.